Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou a Fábio Venera da Texas Gun House e eu estou aqui hoje no Old West, no clube de tiro Old West para mostrar mais uma super novidade para vocês essas espingardas maravilhosas, vocês vão ver o acabamento, é excelente outro nível de espingardas calibre 12 que estão chegando aliás, que já estão no Brasil, pronta entrega para vocês fazendo bastante suspense para abrir, porque quando eu abrir a caixa vocês vão ver que o que eu estou falando procede vamos lá, esse aqui é o modelo, é a Progress G desculpa, vamos começar do começo a empresa é Faust, é uma empresa italiana está agora no Brasil vamos lá, taram olha o acabamento, é outro nível mesmo de armamento esse modelo, ele vem com 3 3 shocks intercambiáveis e tem esse outro modelo, que também está disponível esse modelo, gente, ele vem com 5 shocks vamos lá então, montar essa arma aqui, montar para vocês essa vai ser a segunda vez que eu estou montando então, se eu fizer alguma coisa errada, por favor, me perdoe vamos lá é bem tranquilo, super simples a gente monta aqui, eu vou captar o contrário aqui, vou levar branca aqui dos universitários porque eu estou todo contrário aqui o parasta caixa de volta aquio aqui e o parastro de volta ela está aqui, montadinha Pronta para o disparo Vou fazer uma sequência agora com quatro disparos E vamos ver aqui As nossas impressões dessa arma Vamos fechar Opa, fugiu E vamos lá Muito legal, recuo bem controlado Gatilho super leve Impressionante com gatilho Ele é bem curtinho e super leve Pessoal, é vicente o negócio Não dá pra parar Demais Vamos lá Acho que essa é a última Saiu isso no vídeo Vai, começa falando Não dá pra falar nada Só atirar mesmo Vai lá Mara demais Essa famosa tiroterapia? É, sério Já foi É vídeo ou é foto? Vídeo Beleza Show de bola Aguardo vocês Na Texas Gun House E aí Tchau